E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, estamos aqui no stand da Caloi, viemos trazer algumas novidades pra vocês Linha 2019 Caloi, então fica ligado, vamos lá, vamos ver as novidades que a Caloi trouxe pra vocês esse ano de 2019 Bastante bike legal, algumas bikes pra galera comprar pela internet, algumas bikes pra loja física Então bastante novidade, bastante bike legal, já dei uma olhada ali e vou trazer pra vocês É isso aí, vamos lá, roda a vinheta E aí galera, rodando aqui, ó quem eu encontrei aqui, o cara mais punk do mountain bike brasileiro, Luciano Cadeira Gostei do punk, punk rasta, é isso aí rapaziada, vamos curtir o flow, vamos curtir o rolê Vamos curtir o que a montanha tem, quem tem força é a montanha, nós somos pequenininhos Então vamos fluir sobre as duas rodas, deixar a bicicleta andar, fazendo menos força e desenvolvendo a nossa habilidade sobre elas É o que a gente precisa mais desenvolver É isso aí, top galera E o Luciano também tem uma escola aí de mountain bike, pra quem quer aprender um pouco mais a andar no mountain bike Cantareira Ride, né? Cantareira Ride Bike School, aqui do lado de São Paulo, trilhas muito legais, 30 anos de história de track building e desenvolvimento do rolê flow Pra todo tipo de bicicleta e todos os tipos de pilotos e pilotas também, né? As mulheres hoje são um mercado e estão crescendo cada vez mais no nosso esporte Então, ó, todos bem-vindos, Cantareira Ride Bike School, recomendo, cheguem mais, valeu! É isso aí galera, valeu, segue o vídeo! Então é isso aí pessoal, encontramos ali o Luciano Cadeira e vamos mostrar aqui as bikes pra vocês A linha 2019 Então aqui, Elite Carbon Team, bike bem legal Mudou um pouco o logo da Calloy, como vocês podem ver ali Que é o logo do ciclista Trouxeram um pouco esse logo mais antigo Suspensão Fox, Factor SC Suspensão Punk Grupo XTR, o novo XTR de 12 velocidades Canote de carbono, guidão de carbono FSA Suporte de guidão também de carbono FSA E o novo quadro, Calloy Elite Team Cor nova Vamos lá, vamos continuar aqui rodando Uma bike que eu achei bem interessante aqui pessoal Foi essa bike, a Carbon Ibex Essa bike, ela foi feita pela Calloy Pra uso de lojas online Então, pra... foi desenvolvida pela Calloy uma bike de carbono Pra uso das lojas online, magazines Então essa bike você não vai encontrar ela em bike shop Só que ela tem uma bike um pouco mais em conta R$ 7,999 E com um spec mais simples O quadro, como vocês podem ver É o quadro mais antigo Então lá nas outras bikes vocês verem Um quadro mais novo e tal Lançamento E esse é o quadro mais antigo Com configuração mais simples 2x10 Com Deore E o câmbio traseiro XT Suspensão 30 Gold Da RockShox Então uma bike bem legal A nova Calloy Elite Como vocês podem ver aqui Também uma bike A coloração dela já era bonita Ficou ainda mais bonita A nova Calloy Elite Então Uma bike aqui Um spec bem legal Grupo Deore Como já vinha anteriormente 30 Gold na frente Calloy Elite Carbon Sport Essa bike aqui é um show de bike, pessoal R$ 8,999 O preço dela final Se eu não me engano Ela vem com suspensão Recon Quadro O novo quadro de carbono Da Sport Antes a Sport Ela vinha naquele quadro Da Ibex Então agora ela vem No mesmo quadro Modelo da Team Com grupo SLX Grupo SLX 2x11 Grupo Show de Bola Suspensão Recon Como eu falei pra vocês E ali A Elite Carbon Race Então aqui a nova Caloy Elite Carbon Race Uma bike Com grupo GX De 12 velocidades Então lá O grupo GX De 12 velocidades Suspensão Ela passou a vir Agora esse ano Com uma suspensão Da Fox Suspensão bem legal Pra galera que curte As suspensão Da Fox Guidão SLK Em fibra de carbono Inclusive Ela já vem A mesa SLK O Canote SLK Em fibra de carbono Essa é uma das bikes Bem show da Caloy Como a gente já mostrou A Team Vamos lá pra nova Pra linha em alumínio Das Explorers Então aqui a gente tem a Caloy Blackburn Como vocês já viram aí A Blackburn E eu já expliquei num vídeo do canal É uma bicicleta feita Pra lojas de magazine Ou seja Pra lojas online A Blackburn Essa é a nova Blackburn Aqui a nova Explorer Teve alguma alteração de grafismo Continua basicamente a mesma bicicleta Em relação a configurações Que mudou basicamente Foi o grafismo Da nova Explorer Essa é a Explorer Expert Que é a mais top Como vocês podem ver lá atrás Aquela É a Explorer Sport Continua na coloração laranja Só que eles mudaram pro azul Então Uma bike bem show também Com detalhe aqui pessoal Dessa bike Eu creio que vai ser a bike Mais barata hoje No mercado das marcas Com freio hidráulico Freio MT200 da Shimano Suspensão com trava embaixo Então pessoal A mais simples dela Que é a Sport Aqui a gente tem a versão Comp Também com os freios hidráulicos MT200 Só que continua na mesma configuração De 24 marchas Com a Sera E câmbio dianteiro altos E a suspensão A suspensão da Zoom Adesivada pela Caloy Então Linha feminina Continua igual A Caloy Cayena Só que com o lançamento De cor novas A Cayena Sport Também assim como A Explorer Sport Ela vem com o freio Hidráulico MT200 E aqui a gente tem também A linha da Shuin Então a Shuin Como vocês Como eu já disse Em alguns vídeos Do canal São bikes São bikes Também do grupo Dorel Porém a Shuin Elas são bikes Vendidas somente Hoje Nos Marketplace Ou seja Somente vendida Online Mas é basicamente O mesmo quadro Da linha Caloy Explorer Só mudando a marca Então pode ver aqui Até o modelo Nevada Da Shuin Que é o mesmo quadro Lá da Cayena Da Caloy Esse quadro Da Shuin O Kalahari E o Mojave É o mesmo quadro Da Caloy Explorer E aqui a linha Mais básica Da Caloy Que é a Velox A 29 Que daí são bikes Essas bikes São todas bikes Vendidas No E-commerce Então bikes Vendidas online Aqui a gente tem As bikes Alguns protótipos De bikes A Elétrica Modelo da City Mais elétrica E aqui a City Tour Que é uma bike Já Que eu já falei Para alguns de vocês Aí do canal Uma bike Muito show Para você Que é uma bike Para rodar na cidade Na linha Híbrida É uma bike Híbrida Bem show A City Tour Então vamos lá Vamos dar mais um rolê Aqui no estande Da Caloy Como vocês sabem A Caloy Canondale Fabric Que é a linha De acessórios Da Canondale Então a linha De acessórios Fabric Bem legal Acessórios Da Fabric Aqui temos Os lançamentos Da Canondale Então Algumas bikes De lançamento Super Slice Grupamento Últegra Uma bike Bem legal A gente já passou Aqui mais cedo Aqui temos também A linha Hold Da Canondale As bikes Aero Lançamento Esse ano Da Canondale Muito show De bola A linha Aero E aqui vamos rodando Para a linha Mountain Bike Então dentro Desse vídeo A gente vai fazer A linha Dorel Completa Linha Linha Mountain Bike Aqui a linha Trail Que são bikes Muito show Bikes que fizeram Muito sucesso Esse ano Que passou A linha Trail Com excelente Custo benefício Pessoal Eu não estou passando Assim o preço Porque nem todas As bikes Tem preço Aqui na feira Consumidor final Então Aqui a Trail Essa daqui É a mais básica Da Trail Para 3,399 Com grupinho A Cera Aqui temos A Trail 5 A bike Bem show Também Vem com o grupo Isso já saiu Em 26 Pra ele A gente 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 Posso fazer Um filmagem Aqui? Posso Então Aqui temos A Trail 5 Da Cannondale Preço Bem legal Dessa bike 4,199 Então Lá Com grupo Deore Coroa Single 1x10 11,40 Lá atrás Suspensão A mola XC30 E aqui A Trail 4 Que é A mais top Dentro Da linha Aqui Na feira Essa Vem com SLX 1x11 Suspensão Também XC30 A mola A 30 Silver Na verdade Pra um preço Tabela De 5,499 Então vamos rodando Então vamos rodando aqui E aqui só pra dar um gostinho pra vocês A nova linha Da Left 8 Tá lá Left 8 Tanto a FSI Tanto a FSI Quanto a Scalpel Bikes Muito top Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra receber mais novidades Deixa o like no vídeo Valeu Falou Até mais